Russell Crowe, ele lutou pelo Império Romano, lutou pela própria liberdade e agora vai lutar por vingança. Meu nome é Gladiador. Gladiador, uma super produção vencedora de 5 Oscars. E você vai ver esse espetáculo em duas partes. Amanhã, depois de A Grande Família e nesta sexta, depois do Globo Repórter em Cinema Especial. E atenção, acaba de morrer o jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Na manhã desta quarta-feira, ele sofreu em sua casa, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, um edema pulmonar causado por uma trombose. Imediatamente, ele foi levado ao Hospital Samaritano e internado na unidade de terapia intensiva. Durante todo o dia, o quadro dele permaneceu grave, principalmente em função de seus 98 anos. Os médicos tentaram dissolver o coágulo alojado no pulmão, mas sem sucesso. Às nove e meia da noite, ele foi submetido a procedimento cirúrgico com o objetivo de retirar o coágulo, mas não resistiu. Roberto Marinho deixa a viúva, dona Lili Marinho, três filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho, além de netos e bisnetos. Novas informações a qualquer momento. Bem, amigos da Rede Globo, seguimos o nosso show de intervalo. E vamos dar sequência, vamos dar sequência ao nosso show de intervalo. Já, já o segundo tempo. De zero para o Cruzeiro, zero para o São Paulo. E vamos lá, vamos com o segundo tempo. Eu estou há 22 anos nessa família, que é a Globo. Nesses 22 anos, como todos aqueles que há muitos anos trabalham nessa casa, aprendi a respeitar e admirar, acima de tudo, a seriedade, a competência e a imensa capacidade de liderança e absoluta fidelidade a seus funcionários, do doutor Roberto Marinho. Em nome da nossa família do esporte. Prestamos aqui a nossa homenagem, e acho que a grande homenagem que nós do esporte podemos prestar é da sequência à transmissão do jogo e a todas as emoções deste Cruzeiro em São Paulo. Neste momento, é anunciado aqui no Estádio do Mineirão a notícia da morte do jornalista Roberto Marinho. E o ápito do Juliano Bozzano vai agora também se unindo também à nossa dor e ao nosso respeito proceder ao minuto de silêncio. E o ápito do Juliano Bozzano vai agora também se unindo também ao invés de silêncio. E o ápito do Juliano Bozzano vai agora também se unindo também ao invés de silêncio. E o ápito do Juliano Bozzano vai agora também se unindo também ao invés de silêncio. Obrigado.